Bom dia, pessoal. Bem-vindos aqui, só que mais uma sexta-feira, nas nossas lives ESG. Eu vou só fazer aquele nosso disclaimer, nosso aqui inicial, e aí depois a gente conversa com o nosso convidado de hoje. Vocês estão vendo minha tela? Sim, estamos. Então, mas é mais uma live dentro do nosso curso ESG na Prática. Nós já tivemos um módulo básico de aulas, um módulo intermediário de aulas, que estão disponíveis lá no nosso canal do Finanças e Prática. E nós estamos agora em uma série de lives com os convidados, justamente para falar mais na prática, ainda aquilo que a gente tinha colocado. Aqui é o nosso disclaimer, ou seja, tudo que for dito é opinião, mas só que dos palestrantes, de quem está falando, e não a opinião institucional do Finanças e Prática. E quem estiver com a câmera aberta, mas está autorizando a sua imagem ficar disponível no vídeo que é gravado e disponibilizado no canal. E aqui, para quem não conhece, mas o que é o Finanças e Prática? Ele é um grupo, a forma que foi pensado, que foi estruturado pelo professor Marcelo Desterro, fez um ano agora esse grupo, e são profissionais, executivos, CFOs, professores, especialistas, em determinados temas, que se reuniram, mas só que para proporcionar aulas diárias, levando conhecimento, levando educação gratuita para todo o Brasil, para todos aqueles que desejam aprender. Nós temos um grupo no Telegram, que já tem mais de 2 mil inscritos, que tem também, digamos, núcleos específicos, então tem o núcleo SG, o núcleo tesouraria, e que nós trocamos informações, práticas, nós tiramos dúvidas diariamente, todo dia. São 24 horas por dia, todos os dias. A gente, nesse ano, nunca ficou um dia sem se falar. Então, a gente já estamos em todo o Brasil, mas esse é o nosso perfil. Temos um site, caso vocês queiram conhecer mais. E aqui a nossa grade, super atualizada. A gente começa hoje, agora, um novo horário das lives, às sete e meia da manhã. Na segunda-feira, a gente estreia o nosso curso de estatística aplicada. Então, nós temos aulas todos os dias, de segunda a sábado, e, aos domingos, nós temos encontros com convidados, geralmente CEOs, CFOs de empresa, que vêm falar sobre temas específicos, que vêm compartilhar cases, mais os seus cases de sucesso. E, para que isso tudo ocorra, nós temos aqui o nosso back-office, que são as pessoas que fazem isso acontecer. E, hoje, eu tenho o prazer aqui, imenso, de trazer para conversar conosco o Tenório, que é mais do que especialista em inovação, mas só que P&D, mas só que nós trabalhamos juntos 20 anos na Light. E, aí, eu vou pedir que o Tenório se apresente, e, depois, a gente começa a bater um papo, mas, ao se apresentar, acho que ele já pode falar para a gente, o que a inovação tem a ver com o SG. Porque, hoje, muita gente fala que tem SG no seu DNA, e, eu tenho certeza que, para que isso ocorra, mas que as empresas, geralmente, mas só que precisam passar por revisões de seus produtos e processos. Então, acho que isso tem tudo a ver com a inovação. Então, Tenório, bem-vindo. Eu te agradeço pela tua disponibilidade de vir aqui conversar conosco. E você, agora, faz parte desse grupo nosso, que é o Finanças e Prática. Bom dia. Muito bem. Bom dia a todos. Obrigado, Regiane, pelo convite. Obrigado a todos do grupo aqui, do grupo seleto. A iniciativa é bem interessante. Gostei de saber que tem essa iniciativa. Também tem uma iniciativa não tão bem estruturada assim. Eu criei, ano passado, um grupo chamado Contraria da Inovação, que é um grupo que, hoje, reúne mais de 70 pesquisadores do país dentro de um grupo no WhatsApp. A gente também faz, de vez em quando, não com essa rotina tão sistemática de vocês, mas faz lives, discute temas. Agora fizemos uma pesquisa no Google Forms sobre competências, ou seja, mapeamento de competências no país sobre determinados temas, para a gente poder munir o pessoal com possíveis parcerias. Então, o grupo tem enriquecido muito o trabalho de pesquisa e desenvolvimento. Inclusive, trabalhou muito forte naquela MP998, ano passado, que botou em risco o recurso de P&D. E a gente acabou minimizando o impacto dela, mudando parte daquele texto, que seria pior do que hoje está naquele repasso para a CDE. A situação seria pior do que hoje. O repasso seria muito mais significativo como perda de investimento e inovação para as constitucionárias. Eu, Tenório, como a Regiane falou, trabalhei 31 anos na Light, no setor elétrico. Trabalhei sempre no setor elétrico. Em paralelo a essa minha vida profissional na Light, procurei sempre buscar o meio acadêmico e acabei dando aula, a partir de 2009, comecei a dar aula na FGV, hoje dou aula também na Ivermec, na UF, na UFRJ, principalmente na área de gestão de projetos, metodologias ágeis, inovação, SC, ou seja, tem vários temas aí que a gente procura atuar junto a essas entidades. Tem nos MBAs, a gente atua nos MBAs. E isso, a partir do momento que eu me desliguei da Light ano passado, me aposentei, hoje trabalho como consultor no mercado da área de prospecção tecnológica e inovação, mestrado na área de metrologia e inovação e especialização em projetos, com certificações e outras coisitas mais. Muito bem, esse é o Tenório. Quanto à tua provocação, né, Diana, falar sobre ESG e inovação, a inovação, na verdade, ela sempre... Quando o ESG começou, ela começou somente com o braço, a sustentabilidade, né? Ninguém falava de ESG há algum tempo atrás. Posso me arriscar a dizer que, há talvez três anos atrás, eu não ouvia falar essa tecnologia ESG. Assim, no máximo, né? É, talvez até... Dois anos, ninguém falava de ESG. Todo mundo falava de sustentabilidade. O triple bottom line, né? Social, ambiental, financeiro. E, mesmo assim, a gente via que a sustentabilidade nas empresas era capengas. Super capengas. Se agora a sustentabilidade ficou mais encorpada com o arcabouço de ESG, eu acho que o desafio desce muito. Se ela já não estava madura no cenário de sustentabilidade, quizá no cenário de ESG que é mais... Tem uma musculatura maior ainda do que o cenário sozinho de sustentabilidade. E, logicamente, a inovação, ela sempre... Eu sempre falava, né? A gente até comentava isso, né, Regiane? A gente, muitas vezes, eu e Regiane, assim, nos bastidores, a gente falava sobre reestruturação do organograma e a gente sempre falava que sustentabilidade tem que andar com a inovação, né? Ela trabalhava com sustentabilidade na época. Mas tem tudo a ver. Não tem como você fazer inovação que não seja sustentável. E várias ações da inovação na empresa tinham o viés da sustentabilidade. Quando você ia para o âmbito da geração, até mesmo na distribuição, várias ações de... várias ações voltadas ao meio ambiente e a inovação, dando suporte para as ações de meio ambiente, principalmente na área de geração, mas também muito na área de distribuição também, na área de reciclagem, uma coisa também muito presente. Hoje também está pouco madura nas empresas. Agora, há pouco tempo, eu tive uma experiência de uma turma que a gente deu aula e o trabalho de fim de curso foi junto a algumas empresas com uma loja americana e outras, a 3M, buscando desafios. E a reciclar material, reciclar lixo, sempre é um desafio ainda presente nessas empresas. E, certamente, a inovação é um braço que pode muito ajudar nessas iniciativas. não só nessas iniciativas, como a gente vê em muitas condicionárias, também na parte social. A gente vê que, por exemplo, quando a gente vai para o setor de energia, que a gente milita bem, a gente vê que um dos grandes gargalos das condicionárias de energia é o combate a perdas não técnicas, ou seja, o famoso gato. E esse gato é relacionado certamente a um lado social muito presente. Então, não adianta as empresas baterem nessa questão do combate à fraude usando somente tecnologia. Enquanto o viés for só tecnológico de tentar mitigar esse risco da fraude, não vai conseguir o êxito adequado, porque tem um lado social e cultural presente e precisa ser combatido. E isso tem a ver com a SG também. Então, acho que está tudo junto e misturado. As coisas se falam e elas são autoalimentáveis, retroalimentáveis. Uma alimenta a outra. A inovação precisa de iniciativas que te dê propósito. A inovação precisa de propósito. A inovação não pode acontecer nas organizações somente por ideias a esbo. Ela tem que ter um propósito. E, na verdade, quando você vai para a SG, quando vai para a sustentabilidade, o propósito está ali. Então, isso se casa bem. Eu vejo que é um namoro, ou melhor, um noivado, um casamento. Um casal, é um casal de... É um casal 20, de novo. Assim, eu fico lembrando, Tenório, que a minha monografia de graduação, olha isso, 95, que eu falei sobre P&D, sobre biotecnologia no papel e celulose. Ou seja, era você trazer novos processos, menos impactantes, menos poluentes, e é sempre aquela visão que você traz um benefício, digamos, para o meio ambiente e para a empresa também, porque você tem um investimento ali na pesquisa, na inovação, mas, certamente, você está otimizando processos e você está reduzindo custos. E, na sustentabilidade hoje, por exemplo, eu vejo aí, se eu não sei se você sabe me dizer assim, mas quais os setores onde você vê mais potencial? Então, por exemplo, de repente, setores mais tradicionais que tem aí uma margem, tem, digamos, processos, tecnologias que podem ser revistos e que vão trazer esse, mas só que esse benefício global. Mas que de novo, mas eu sei alguns cases, por exemplo, de empresas, eu estava estudando outro dia, um que era da Manco, lá no passado, que ela tinha um modelo de negócio, ela falou, não, mas eu vou querer ser sustentável, digamos, e aí ela muda, faz pesquisa, muda processo, muda como ela trabalha as coisas. Então, de novo, uma empresa que quer ser sustentável, mas ela necessariamente vai ter que inovar, mas só que para mostrar que ela está melhorando, que ela está evoluindo. a gente tem que tomar cuidado com isso tudo, é a questão do, é a mesma coisa que eu falo muitas vezes, as empresas querem o jargão, mas não querem o legado nem a ação, né? Hoje o SG está na moda, falar que é sustentável, né? Falar que tem diversidade nas empresas, isso é muito bonito, o discurso, mas a gente tem que ver se, de fato, o conteúdo desse assunto está presente nas organizações. A mesma coisa fazendo uma analogia àquela história do cara falar, não, eu tenho que ter planejamento estratégico, eu tenho que ter um planejamento estratégico, e aí as empresas, toda empresa praticamente tem um planejamento estratégico, mas o que eu vejo no mercado, muitas vezes você entra no elevador de uma empresa e vê lá a sua missão, visão e valores, e você pensa assim, caramba, será que eu estou na empresa certa? É aqui mesmo? Porque você não reconhece aqueles itens na empresa. Por quê? Porque fez só para inglês ver, fez porque tinha que ter, fez porque era legal, ter, isso também acontece em gestão de projetos, isso é uma pegadinha de mercado que a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, muitas empresas dizem, eu tenho um PMO, eu tenho um escritório de projetos, aí quando você vai ver, na prática, eles só gostam mesmo das siglas, é isso que eu estou querendo dizer, tomar cuidado com essa questão do cara que está das siglas, mas quando você vai olhar o que tem de fato, tem muito pouco, aquela ação ainda presente nas organizações, então, a gente tem que procurar menos marketing e mais ação, mais atitude, né? O pessoal está investindo muito, o famoso chá, está investindo muito no conhecimento em SG e menos no ar das atitudes para de fato fazer ele fazer a diferença, ele agregar valor dentro das organizações. quando a gente falou lá do caso da Light, eu acho tão interessante que lá atrás, né, Regiane, quando ninguém falava praticamente de SG, não falava de sustentabilidade, a Light teve uma iniciativa muito interessante para o Light Recicla. O Light Recicla foi uma iniciativa que, se você olhar hoje, ela foi um pouco à frente do tempo e deveria hoje, não sei como está hoje, mas deveria ter se dado continuidade, porque era uma ação... Continua, continua... Fortalecido? Fortalecido? Assim, continua rodando, né, até na hora, a Light, eu acho assim, que ela, que ela, ao contrário, mas ela cacareja pouco, né, as coisas, isso sempre é assim, né, as coisas que ela faz. É, esse é um outro lado também, tem aquele que faz, a cacareja muito e faz pouco. Muito bem. E aí, assim, acho que você falando sobre gestão, né, sobre gestão de projetos, né, mas eu, mas eu também faço muito, acho que há, né, porque o pessoal vê SG, aí fala como se fosse mais uma coisa meio mística, de outro mundo, e, mas, mas, geralmente, eu converso, a gente traz o ponto que ele nada mais é, na verdade, ou seja, ah, eu tenho esse G na minha estratégia, no meu DNA, na verdade, você tem que ter uma boa gestão, se você tiver um bom modelo de gestão, de planejamento, de desdobramento de metas, né, de controle de projetos, isso vai desdobrar naturalmente, porque se você mapear bem o teu negócio, é claro que você tem impacto, né, até uma convidada, acho que foi semana passada, ou na outra semana, falou aqui, mas todo mundo tem impacto, você, mas só que você tem um escritório com três pessoas, você acende a luz, você tem impacto, então, se você considera isso tudo, no teu modelo de negócio, você tem mais uma boa gestão, né, mas isso vai desdobrando naturalmente, então, a gente falando sobre gestão, eu queria que você trouxesse assim, é qual a relevância, né, de você ter uma boa gestão, de ter o, né, de ter um escritório de projetos, de você ter ferramentas de controle, entendeu, de dados, isso tudo, como facilita, de repente, a vida das empresas, né, de uma forma geral, para a sustentabilidade, ou para qualquer outra coisa também. Na verdade, a gestão é tudo, né, e o que falta muito nas empresas, é gestão mesmo, e o que a gente percebe é que muitas vezes o que vai fazer a diferença são as pessoas, você vê que você sempre carregou esse DNA aí de trabalhar com eficiência, trabalhar com sustentabilidade, então, a Regiane é uma pessoa adequada no que ela faz, mas muitas vezes a escolha das equipes para trabalhar num determinado assunto não é pela sua habilidade, sim pela sua disponibilidade, isso é um erro. Ah, esse cara aqui está com muita, com pouca coisa para fazer, vamos botar ele naquele assunto. Não pode ser uma escolha desse tipo. A partir do momento que você escolhe o seu time pela disponibilidade, não pela habilidade, ou seja, aquele cara que sabe fazer aquilo, que tem amor por aquele assunto, gosta daquilo, vai fazer toda a diferença no resultado. e isso vai, logicamente, incorporar a gestão. Quando você usa uma ferramenta como um escritório de projetos, um PMO, você também ajuda a incorporar uma cultura de gestão dentro da sua organização, gestão de projetos, gestão de processos, você consegue selecionar boas ideias, empurrar outras, priorizar o que tem que ser feito, ou seja, tem que ter alguém orquestrando as iniciativas dentro da organização. Qualquer outro assunto, tem que ter um maestro ali, alguém que diga, alguém que tenha um olhar de cima, um olhar do teto, para que ele possa, inclusive, verificar possíveis sinergias entre áreas, porque, quando você está entre áreas, você não consegue, dentro de uma organização grande, saber o que a outra área está fazendo, humanamente impossível, porque saber tudo que está sendo feito nas outras áreas, alguém olhando do teto consegue verificar possíveis sinergias entre projetos, entre iniciativas sustentáveis, que podem se somar, que podem evitar, inclusive, redundâncias, porque muitas vezes acontece isso também, ah, eu estou fazendo, e caramba, eu também estou, eu não sabia, por quê? Porque não tem ninguém olhando de cima, né? E aí você evita o retrabalho, evita também aquela área de sombra, a área que ninguém está atuando, ah, o Rômulo está fazendo? não. O Rafael está fazendo? Não. Quem está fazendo? Não, ninguém está fazendo. Ou seja, aquela área também de sem dono, assuntos sem dono, de por quê? Porque não tem, por exemplo, uma matriz de responsabilidade, uma matriz que você possa definir quem é o dono de cada assunto dentro da organização. claramente, não só o assunto, mas as atividades mesmo, desdobramento daquele assunto, em ações, você espremendo, você desdobrando o assunto em partes menores e atribuindo responsabilidade. Isso ajuda muito na gestão. Outra coisa que a gente tem trabalhado muito é na questão de metodologia ágil, que você, através dos backlogs lá, você consegue teorizar porque muitas vezes você tem um escopo do que precisa ser feito e precisa priorizar para você agregar valor rapidamente para o seu cliente. Então, a partir do momento que você tem muita coisa para fazer, o que que dessa muita coisa você pode dizer que é o teu primeiro sprint e já é uma primeira entrega? O que você já pode priorizar sendo uma primeira entrega que em pouco tempo você já consiga gerar valor para o teu cliente final? e isso é algo também que gera uma percepção muito positiva dentro das organizações. Eu não posso esperar num projeto de inovação, por exemplo, 12 meses, 18 meses, 24 meses para ter um resultado. É humanamente impossível para uma organização não há vida para um resultado inovador e até uma questão do time da inovação, muitas vezes acontece isso. demora tanto a trazer um produto final que quando você traz aí alguém já diz não, mas agora que você trouxe já tem coisa melhor no mercado. Ou seja, você perde o time da inovação. A ideia era super inovadora quando ela começou há 12 meses atrás, ou 18 meses atrás, será que 18 meses depois ela ainda é inovadora? Então, esse caminho, essa jornada de gerenciar a expectativa de todos os stakeholders durante o tempo do projeto, de qualquer iniciativa, é muito importante você garantir uma gestão exitosa. que é o que eu sempre falo, o que de fato no final é um projeto, seja ele de qualquer segmento, mais, ele traz um resultado que tem que ser usado por alguém. Então, quando a gente fala de uma boa gestão, é fundamental uma boa gestão, mas o que vão lembrar futuramente é o produto, é o que ele gerou, é se tem alguém usando. Ninguém vai lembrar se o projeto foi bem gerenciado, ninguém vai lembrar mais disso. Você vê hoje, por exemplo, os casos lá da Copa do Mundo, a Copa do Mundo, no Brasil, os estádios estão aí lindos, Maracanã está bonito para caramba. Alguém vai lembrar que o projeto do Maracanã teve sérios problemas na sua gestão? Orçamento, de prazo, de escopo, não vai lembrar mais. É o que eu falo, será que o Cristo heredou quando foi feito? Foi feito com uma boa gestão de projeto? Não, mas o que ficou é o legado, é o produto. Então, a gente tem que procurar conciliar os dois mundos. A gestão é muito importante, mas a gente tem que saber que o mais importante da gestão é o que ela traz de resultado. A gente tem que conciliar os dois. Não adianta você também fazer uma boa gestão. Ah, eu fiz uma boa gestão. Não estourei prazo, não estourei custo. O corpo está exatamente como estava previsto pelo sponsor, mas beleza. Mas quem está satisfeito no final disso tudo? Quem está usando o teu produto? Quem aproveitou do teu legado? Esses dois mundos têm que começar. tem que começar. E, Tenório, agora, assim, eu acho que a... Vamos dar, assim, mas só com um passo atrás? Porque eu estava pensando aqui que nós não falamos sobre quais são os recursos hoje, né, que existem disponíveis, quais iniciativas que existem disponíveis para pesquisa e desenvolvimento, né? É porque acho que a gente quando estava falando sobre os programas de P&D, né? Mas só que das distribuidoras, né? Que das concessões a gente ainda não estava na aula. Então, se você pudesse explicar para a gente, né? Por exemplo, mas qual é a regulamentação hoje existente sobre o tema, né? Por exemplo, eu conheço a do setor elétrico. Nós temos outras regulamentações, né? Porque acho que nem todo mundo que está aqui sabe, entendeu? Como funciona isso, né? Existem vários recursos para pesquisa no país, apesar de todo mundo bater dizendo que pouco e tal, mas às vezes tem recurso que o pessoal vive batendo que tem pouco, mas fica recurso lá parado e ninguém usando. Então, às vezes o cara, o que está faltando também é o pessoal conhecer é o caminho das pedras para pegar recurso. Às vezes tem recurso. Tem vários programas, por exemplo, na Fijan, várias iniciativas na Fijan junto com o Senai, tem recursos no FINEP, tem recursos no BNDES, tem recursos na Faperg, tem recursos na FAP-MIG, tem recursos na EMPRAPIR, tem recursos no BNDES, do setor elétrico, ou seja, tem o benefício da Lei do Bem que muitas vezes as pessoas não usam, o benefício fiscal da Lei do Bem quem investe em inovação tem uma redução tributária significativa no seu imposto de renda, ou seja, tudo isso que permeia a inovação, o que está faltando talvez é as pessoas terem mais conhecimento disso, desses caminhos, porque é bonito falar não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, mas será que você já pesquisou para dizer que não tem dinheiro? Já olhou? Então, eu acho que está faltando, e aí me dá até uma boa ideia aqui, lá na confraria de inovação, você está me puxando um gancho aqui que eu já estou aqui pensando de falar um pouco disso em alguma live, falar sobre recursos disponíveis e falar um pouco desse caminho. Por exemplo, eu não sei, eu só conheço o setor elétrico, se você me perguntar para a senhora, eu sei porquê. Não, tem o setor de TI, tem uma lei parecida com a do setor elétrico, o setor de petróleo também tem, vários setores que tem uma lei parecida com essa que criou obrigatoriedade de investimento de inovação. Essa lei, na verdade, essas leis foram criadas no governo do Fernando Henrique, lá atrás, quando a gente tinha um ambiente muito voltado à privatização desses setores no país. E, a partir do aumento que se viu num cenário privatizante tentou-se preservar a engenharia nacional. Olha, será que vai privatizar tudo? Vamos garantir que tem um recurso de desenvolvimento no país que seja feito aqui, porque, senão, a gente só vai comprar tecnologia daqui a pouco. Vamos adquirir de fora então, essa lei foi criada com esse espírito, o espírito da preservação da engenharia do país, da engenharia nacional, porque a gente, mesmo naquele cenário antes da privatização, a dependência tecnológica do país já era muito grande. Hoje, a gente tem muitas empresas que desenvolvem tecnologia no país, mas, por exemplo, chip, tinha que adquirir tudo de fora, importar tudo, você não tinha desenvolvimento para fazer isso. Então, muitas vezes, você, no meio de um projeto P&D, você fazia uma parte que você conseguia fazer aqui no país e boa parte dele você tinha que buscar recursos, insumos fora do país que não tinha ninguém aqui no Brasil fazendo. Você vê a questão da geração distribuída, placa solar, há bem pouco tempo não tinha ninguém fazendo aqui no país, hoje já tem, mas até bem pouco tempo atrás não tinha tecnologia no país ninguém fazendo. As coisas vão evoluindo fomentadas por programas como esse, Programa de Pesquisa e Envolvimento, Programa de Inovação, que são fundamentais para alavancar a independência tecnológica do país. Esse é um dos principais legados desse programa, a gente ficar independente tecnologicamente, não ficar totalmente preso a importações vindo de fora do país. Elas podem até acontecer, mas elas devem ser opcionais, concorrência, você tem aqui e tem de fora, vão concorrer, então, vive mercado, mas você tem que ter essa opção também no país. é igual também, mas o que a gente estava conversando antes também, mas que a importância dessas regulamentações para você fomentar, como é o caso, mas a deficiência energética, que já aumentando aqui a situação do país e que desde, como entendo por gente profissionalmente, desde 1995, eu já trabalhava com eficiência energética e eu me perguntando como que a gente ainda vive a crise e falando assim, é porque se não tivesse tido a iniciativa da ANEL de fomentar os programas de eficiência energética, que eles são obrigatórios nas empresas do setor elétrico, que a situação ainda seria pior. Então, de novo, acho que é o papel do Estado trazendo essa contribuição, de novo, para a sustentabilidade na sua forma mais ampla. Eu acho que um assunto ajuda o outro. A inovação... Se complementam, estou aqui que são juntos, ou seja, lá atrás já se via que era junto. A inovação ajuda a sustentabilidade, ajuda o SG, a SG e a sustentabilidade ajudam a inovação também, há uma troca sinérgica entre esses assuntos. Eles se complementam, eles se autoajudam. Então, é muito importante essa sinergia. Um, na verdade, dá mais força ao outro dentro da organização. Talvez eles sozinhos dentro de uma organização hoje ainda sejam fracos, mas, a partir do momento que você junta determinados assuntos com isso, dentro de uma mesma estrutura, eles ganham uma força da organização. É o que a gente falava lá atrás, não é? Sim, é assim, mas só que, mas que olhando o setor elétrico, isso é, como você falou, sobre geração distribuída, tal, ou seja, lá atrás, quando já se falava nisso, você note, que as empresas que foram pioneiras, mas nesse tipo de pesquisa, tecnologia, carros elétricos, não sei, coisas desse tipo, como que elas vão estar à frente hoje? Porque o mundo está mudando, acho que são empresas pesadas, tradicionais, então, lá atrás, eu lembro que a própria Abrade falava, você tem que se reinventar, você já tem que ir olhando, olha o futuro, entendeu? E o primeiro inovação é a base para isso, para você começar. Um caso muito interessante, que é o da mobilidade elétrica, você vê o que aconteceu com a mobilidade elétrica, todo mundo só falava de carro elétrico, carro elétrico, carro elétrico, carro elétrico, carro elétrico, investimento em carro elétrico, quem veio por fora e passou tudo? A mobilidade, a baixa mobilidade, o patinete elétrico, por bicicleta elétrica, ela veio atropelando por fora e ganhou maturidade muito mais rápida do próprio carro elétrico. Havia uma esvaziada, mas você lembra, há um ano atrás, há um ano e meio atrás, muita febre dos patinetes na cidade. A pandemia fez com que se descesse uns 10 passos para trás, mas estava uma febre. Pois é, é verdade. Porque a micromobilidade, ela acabou sendo algo mais prático de utilização no curto prazo do que a mobilidade tradicional. Então, ela acabou atravessando, atravessando o samba, passou à frente de todo mundo e foi lá. Tanto que ela atravessou, não tinha nem infraestrutura, você via carros de táxi no final do dia pegando patinete e levando para... porque não tinha infraestrutura de carga. Ou seja, a inovação é assim, a inovação atropela. A inovação atropela, você tenta ou não, regulamentação, você não precisa ter infraestrutura. Muitas vezes, é aquele famoso tecnologia push, empurrar a tecnologia, goela abaixo. você sabe que é uma tendência que você empurra e depois que ela entra é que você tem que correr atrás da regulamentação. Se você olhar, o Uber foi assim. O Uber entrou no mercado, todo mundo gritou, não, não pode, não pode, não tem regulamentação. E deixou de rodar por isso? Não. A inovação aconteceu primeiro, depois foram buscar a regra para o regulamentar ele. Não o contrário, a regulamentação não pode ser indutora da inovação, e sim o contrário. Senão você está cerceando a ideia. Se a gente ficar esperando, não, vamos esperar alguma coisa regulamentar para depois começar a pensar, não. A inovação, ela entra desenfreada. Depois você se ajustar a ela. Caso ela tenha, de fato, valor, se ela tem valor, você vai correr a hora de regulamentar ela. E aí eu te pergunto, tenora assim, quais são, acho que é importante aqui, acho que para os nossos alunos, nosso curso, mas quais são essas etapas dessa cadeia de inovação? Porque eu sempre lembro você comentando... Não sei, pode ser você registrar aquilo, patente. E quais são as dificuldades, por exemplo, existentes hoje para você registrar? Mas existe dificuldade? Não sei. Então, eu acho que tudo começa, tudo começa com uma ideia, começa com uma ideia. Agora, muito cuidado com a ideia. eu trabalho como consultoria e procuro até fazer algumas dinâmicas de lincep, de metodologia ágil, para que você faça a jornada do cliente. vamos tentar, antes de começar o projeto, o que é isso? O que vai ser isso no final do filme? Para que você procure vivenciar o seu resultado antes de começar a trabalhar nele. O que é que isso é importante? Para não gerar frustração, não é? Depois. E eu pensei que era isso. Aquela história, eu costumo fazer uma analogia com aquele cara que fala assim, eu vou... Posada. Aí o cara... Abriu uma posada. Aí o cara vai e abre uma posada. Daqui a pouco dá dois anos e a gente diz, caramba, o que eu estou fazendo aqui, cara? coisa tediosa, eu não gosto de trabalhar em posada. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas têm sonhos, têm desejos e elas não conhecem o resultado. É um desejo que você acha que gosta daquilo, acha que aquilo vai ser o teu... Um projeto é exatamente isso, né? As tuas ações dentro das organizações vão por aí. Muitas vezes, você acha que aquilo é melhor. mas será que é? Então, eu sempre procuro fazer inicialmente, quando você traz uma ideia, quando alguém traz uma ideia, a gente mergulhar um pouco nessa ideia e tentar simular de como ela vai ser para o seu usuário final. Fazer um pouco a jornada, fazer um pouco o trabalho de persona, Identificação das pessoas e fazer a trajetória toda, a jornada do consumidor, a jornada do cliente, como é que seja o caso, né? Isso é muito importante, porque ali você já ajusta algumas rotas. Aquilo que era um sonho, às vezes, você ajusta e ele fica mais com cara do que você precisa realmente. Isso é fundamental no momento. Quando você fala das fases da cadeia, essas fases da cadeia podem ser a partir de um momento que você tem uma necessidade, um determinado assunto você tem uma necessidade ou você tem uma necessidade, por exemplo, de desenvolvimento de um material ou com uma aplicabilidade completamente definida na sua mente. Vamos dizer que você diga assim, aqui na manter a minha empresa, eu preciso eu preciso ter materiais que fica melhor. Legal. A pesquisa básica seria o quê? Desenvolver um polímero que tenha uma resistência mecânica melhor. Básica. Porque você está desenvolvendo material com aplicabilidade nenhuma. a princípio não sabe aonde vai aplicar. Isso é pesquisa básica, pesquisa ali raiz, né? As universidades fazem muito isso. Laboratório, pesquisam substância, material, insumos, mas muitas vezes não sabem o que vai ser aquilo. Onde eu vou usar isso? Ainda não sei. Não sei. É quando você olha aquela pesquisa básica e diz, caramba, esse polímero aí que você desenvolveu, eu posso aplicar, por exemplo, no espaçador polimérico. aquele espaçador que separa os fios na rua, aquele losango. Porque o meu espaçador está rompendo toda hora, tem vento, tem tração, ele está rompendo toda hora. Então, eu preciso de algo mais robusto em termos de resistência mecânica. Legal. Agora, pesquisa básica, você conseguiu desenvolver uma pesquisa aplicada, conseguiu buscar uma aplicação para aquele insumo que você desenvolveu na pesquisa básica. E aí, quando você sai da pesquisa aplicada, que você já sabe quais são as suas alternativas de aplicação e a que você já escolheu, você pode ir para um protótipo para desenvolvimento experimental. Então, vamos fazer um protótipo do espaçador, com esse material, com esse design novo, com testes, com ensaios de bancada. Ah, legal, fizemos um protótipo. Terceira fase. E aí, vamos para uma quarta fase, que é o cabeça de série. Vamos, então, pegar esse protótipo e aplicar em pequena escala, a gente validar esse protótipo em uso na realidade, em uso no campo. Ah, legal. A partir do momento que ele vai para o campo, você vai receber feedbacks novos, que vão refinar aquele protótipo. Fundamental essa etapa no cabeça de série, que é a etapa que você vai, na prática, melhorar o teu protótipo, que só tinha a visão de bancada. e aí você dá uma refinada nele. E, a partir do momento que você chega nessa fase do cabeça de série, você refinou o protótipo, você vai para o lote pioneiro, que é aplicar em larga escala agora. Já como todos os feedbacks dados, você aplica em larga escala, vê se, de fato, está dando tudo certo, se está todo mundo satisfeito, se o usuário final está satisfeito, o produto dentro de casa, dentro da tua empresa, está rodando bem, está dando o resultado que você queria, e aí você pode ir para a última fase, que é olhar o mercado, que é a famosa inserção no mercado. Então, já que eu testei dentro de casa e deu certo, vamos, então, agora oferecer o produto para o mercado, e aí você vai trabalhar marketing, vai trabalhar patenteamento, vai trabalhar a questão da venda, fazer uns contratos comerciais, discutir até possivelmente royalties, ou seja, tem várias questões ao redor de uma inserção no mercado de um produto, entrando dentro das organizações um contrato de arranque para que você consiga introduzir aquele produto no mercado, é importante quem desenvolveu a partir de um contrato de arranque, o que é um contrato de arranque? Ninguém nunca comprou o teu produto, então, você que desenvolveu, faça uma compra significativa, dá uma alavancada nele, para que ele comece o mercado a enxergar, poxa, a empresa comprou, então, ele está no mercado, então, outras vão ver, não, se aquele cara está usando, eu posso estar usando também, agora, o que muitas vezes acontece, é que a empresa desenvolve um produto e ela mesmo não compra inicialmente, como é que ela vai sinalizar para o mercado, então, que aquilo é bom se nem você que desenvolveu você comprou? Então, o contrato de arranque é fundamental nesse momento que o produto entra no mercado, eu sempre falo isso, projeto, gente, início, meio e fim, mas, a gente não pode olhar o projeto somente com a vida do projeto, a gente tem que olhar a vida do pós-projeto, a vida do produto, é que nem você com o filho, você não olha o filho somente a, acabei a gestação, agora, agora é ele que se vire, não, você tem um bebê, você tem que cuidar, e um produto, quando entra no mercado, ele é um bebê, ele ainda tem possibilidades de não dar certo em alguma coisa, que você tem que dar uma ajuda naquele início, alavancar ele numa curva de maturidade do mercado, você tem que dar uma alavancada, se você não aproveita aquele início da vida do produto, para estar junto com ele, você tem grande chance desse produto ir para a gaveta e ninguém usar. A primeira resistência do usuário que ele encontrar naquele produto, ele vai olhar e vai dizer assim, vou continuar fazendo como eu estava fazendo, porque isso aí está me dando problema. Ele não tem ainda aquele apego, por isso que é importante o grande índice de morte em projetos de pesquisa, exatamente no início da vida dele com o produto. O produto de P&D é um produto de inovação que nem o ser humano, o ser humano ele morre ou no início da sua vida, quando ele é bebê, ou seja, ele tem a maior probabilidade de morrer quando ele é bebê ou quando ele está velho, ou seja, é a curva da banheira, ou ele ali é bebê, por que ele pode morrer? Porque ele ainda não foi vacinado, ele ainda está frágil, ele ainda não está preciso de alimentação, especial, ou seja, está todo frágilizado naquele início. O produto também. Depois que ele ganha maturidade, onde ele pode morrer de novo? Ficar obsoleto. É o caso do produto, ele fica obsoleto ou você dá um upgrade nele para ele voltar com o projeto, nem as concessionárias de automóvel fazem. Ah, esse ano agora vem o novo Siena. Por que o novo Siena? É o Siena antigo com uma frente nova. Ele dá um upgrade para dar mais vida àquele produto do mercado. Você faz isso, ou interrompe aquela cadeia produtiva e gera um outro produto. Aí é uma opção ligada à organização. Mas é esse, basicamente, o contexto, viu, Rádio? Nossa, ótimo, Tenor. Aí agora me veio uma dúvida de leigo, né? Aí, de novo, pensando naquela fala lá da sustentabilidade, porque ficou bem claro para mim, mas só que um produto novo, que aí é isso. São todas essas etapas. E, digamos, eu, empresa, eu quero, na verdade, melhorar um processo, melhorar alguma coisa que vai tornar aquele meu produto, mas só que com menos impacto, mais sustentável, vai ser alguma coisa que eu estou mexendo ali no meio. mas isso é inovação também, mas só que seria a pesquisa básica, seria, ou seja, eu não chego lá no final da cadeia, eu fico só ali no meio e estou melhorando alguma coisa, eu estou revendo algum input daquele meu, né, aquele meu produto final, aquilo que eu, entende? Eu não vou gerar algo novo, mas eu estou melhorando, né, no meio, justamente, ou seja, eu estou preocupada com, né, com a sustentabilidade, com o meu impacto, né, e quero que o meu produto na sua cadeia, na sua produção, seja menos impactante. Isso é P&D também, certo? É, isso é P&D, na verdade, no caso lá do... É dúvida de, assim, me vejo aqui, assim, qual a... É, no caso do setor elétrico, a customização, né, ela, na nossa, na lei que a gente está falando, né, da lei 9991, ela não considera isso P&D, porque... Ah, é, coloca para a gente, por quê, qual é a regra, né? Ela considera que a customização disso, por exemplo, de um software existente, já não é um P&D, você melhorar um software existente não é P&D, a customização, a não ser que você agregue muito valor em relação ao anterior, você traga algo de maior complexidade, agora, se você simplesmente está fazendo melhorias, ele entende que isso deveria ser feito com recursos internos, ou seja, porque senão ele entende que tudo vira puxadinho, né, fica virando P&Dzinhos, ou seja, nunca, na verdade, alavanca a vida do produto, porque muitas vezes o que acontecia, isso que é importante, uma etapa chamada operação assistida, na vida de um projeto, o que é operação assistida? O projeto acaba, mas você ainda dá uns seis meses para ele, ainda no âmbito do projeto, para você acompanhar a vida dele como produto, quando você faz isso, a vantagem, você ainda tem recursos de projeto, caso ele tenha um problema, você ainda ajuda ele, quando você não faz isso, e você entrega o produto não muito maduro, o primeiro problema que esse cara tem lá na vida do produto, ele vai dizer, caramba, eu preciso mexer, não tenho dinheiro mais, não tenho mais dinheiro, porque aí é a vida do OPEX, ele vai ter que pegar do OPEX para melhorar alguma coisa, porque o projeto já acabou, aí começam os famosos puxadinhos, então vou fazer um P&D para melhorar isso aqui, não é o propósito esse, não era o propósito mais, então para evitar esse tipo de coisa, mudanças pequenas não são consideradas P&D, a não ser que ela tenha um grau de complexidade justificante. Isso dentro, entendi, dentro da regra da ANEL ou de uma forma geral que você está falando? Dentro da regra da ANEL, na verdade, mas eu acho, eu entendo que a gente deve evitar, a gente deve procurar quando entregar um produto para ser produto, ou seja, ele tem que passar para o ambiente de homologação e depois para a produção, ou seja, você tem que, de fato, estar dado um tempo para ele ser testado ainda no âmbito do projeto, evitar que, quando ele vá para o produto, ele ainda tenha pendência, e aí fica essa volta, não é bom essa... Ou seja, se você muda algo, de fato, significativo, você acaba tendo um novo produto, de fato. É, exatamente. É isso. Agora, o que você falou de melhoria de processo... A função pode ser a mesma, ou seja, ele pode ter o mesmo objetivo final, só que é um novo produto. É isso? Isso. quando falou de melhoria de processo, você, por exemplo, todo processo pode ter sido feito no âmbito de um projeto. Eu posso ter desenvolvido um processo novo. Você lembra, por exemplo, quando foi implementado o SAP? O que era o SAP? A implementação do SAP era o quê? Era um projeto para implementar o SAP na empresa. Um projeto. quando acabou e ele foi entregue para rodar, aquilo passou a ser o quê? A vida do produto. Acabou o projeto de implementação e virou um produto. Ou seja, produto e projeto são primos. Eles andam juntos. Projeto gera produto, produto acaba e gera um novo projeto e fica nesse processo cíclico. Entendi. retroalimentado. Entendi. É isso, Rondon? Não entendi, perdão. Não é isso? Estou puxando você para o jogo. Estou puxando você para o jogo. Ah, Etenório, ótimo. Olha, vou te falar que já estamos quase na nossa hora, 8h27. Passou rápido, né? Passa. Tem pergunta, não? Não tem pergunta? O pessoal tem dúvida? Ó, o Gemba aí era da mas que era do setor elétrico também, né, Ricardo? Não sei se... Você era P&D, Ricardo? Está me ouvindo? Não sei se era P&D ou se o pessoal aqui era da engenharia. Oi, bom dia, bom dia. Tudo bom? Estou aqui, estou aqui, estou assim, bom dia. Eu trabalhei com em agência, trabalhei em geoprocessamento, operação e depois planejamento. Aí eu acabei aderindo ao PDI agora recentemente, né? Mas qual é o ponto? Não, então, eu estou te falando porque ele comentou se temos perguntas. Eu falei, ah, o Ricardo era do setor elétrico também. Ah, sim, sim. Você estava comentando. Tem lei nova, né? Mudou a regulação de P&D, né? Mudou. Mudou com a MP 998. Mas fica para a gente rapidinho o que é. Boa, boa, boa. Obrigado. Então, ela criou o seguinte, se você, grosso modo, né? Se você não investir o que você tem que investir, em um determinado período, a tua obrigatoriedade, ela diz, ó, então, por exemplo, você tinha um milhão para investir. Você investiu naquele período, não conseguiu investir um milhão, investiu 800. Então, 200 mil você repassa para a CDE. Ou seja, ou você faz o teu dever de casa de uma forma adequada, ou você vai ter mais um repasse. como foi também, foi na época do racionamento, né? Eu estava até questionando outro dia lá na Latre, Jesus, será que vai vir outro negócio desse? Porque no racionamento, eu lembro que os programas de eficiência energética, quem não tinha aplicado, não tinha comprometido o recurso, teve que pegar o dinheiro todo e doar lâmpada. Porque na época tinha muita lâmpada incandescente ainda, isso lá em 2001, né? Estou falando. É, uma coisa que certamente... E pega o dinheiro, não gastou, então... Certamente vai acontecer entre P&D e eficiência. Você lembra, né, que tinha um período, né, Regiane? Uma previsão na lei do P&D aumentar... E a eficiência diminuía, isso. Toda vez que isso vai acontecer... A eficiência não deixa. A eficiência não deixa. No ambiente de racionamento, essa previsão está para 2025, no ambiente de racionamento provavelmente vai acontecer de novo. A eficiência fala, opa, não dá ainda não, porque... Não dá para parar ainda. E aquele negócio que você falou, nem a partir do momento que toda hora a eficiência demanda que... Opa, não dá não, porque eu tenho que investir mais... Também sinaliza o quê? São anos e que você não conseguiu o teu propósito. Porque se a ideia... Tecnologias, de fato, indústrias, tudo já mais eficiente. É, que é aquele ponto lá que a gente estava conversando... É, que você falou lá no início, que a partir do momento que a lei começou e a ideia era... Olha, durante o tempo, a eficiência deve cumprir o seu papel que ela pode diminuir e o P&D aumentar. É fera lógico. Porque é um ciclo, isso que você falou, porque é contigo. Você vai... Ele vai caducando... Você nunca consegue fazer com que o P&D aumente e a eficiência diminua, porque a eficiência está sempre dizendo não, eu quero mais, eu quero mais. Parece que ela nunca consegue o teu objetivo. Talvez volte na eficiência meta. metas governamentais para dizer, olha, você tem que chegar nessa meta. Se não chegar, alguma multa, alguma sanção, sei lá, alguma coisa tem que... Porque senão vai ficar nessa roda viva a vida toda, né? Ricardo, você queria falar? Porque, Noro, eu quero saber se você tem essa ideia da gestão de P&D da Anel, taxa de sucesso de P&D. Você tem essa ideia, desse número? para defender que redução em produto implantado. Olha, isso ainda é bem baixo. Na verdade, a partir de 2006 foi criada as fases da cadeia cabeça de série, lote pioneiro em exceção do mercado, que deram um pouquinho mais de maturidade ao programa e que ele pudesse alavancar. Porque o que acontece? Falta uma visão de mercado e um apoio maior de fabricantes. Quem faz P&D, normalmente, é o que eu falo sempre. Hoje, eu falo sempre isso para as concessionárias. Você quer fazer P&D, quer fazer projeto P&D, faça com quem não quer fazer projeto. Parece até incoerente. Faça com quem quer viver do resultado do projeto. Hoje, muitas startups estão entrando no P&D, estão vindo com essa pegada. Por quê? Porque ele não está preocupado com o projeto. É verdade. Ele está preocupado com o produto que ele quer depois vender. Agora, aquele cara, vocês já devem ver aí no mercado com muita frequência. Acaba um projeto, eles já perguntam cadê o outro projeto? Cadê o outro projeto? Cadê o outro projeto? Só não quer saber de projeto. É verdade. Então, ele não quer saber de produto. Ele não quer viver de produto. Bacana. Eu tive o privilégio... Ele quer viver de projeto, não. Se o cara não quer viver de projeto, não vai ter resultado nunca. Não, bacana, bacana. E eu tive o privilégio, em 2001, eu fui um dos primeiros P&D da Celeste, nós fizemos um otimizador de equilíbrio de rede monofásica no SDBT, no sistema de baixa tensão, usando algoritmo genético. e acabou resultando num software que implantamos durante... Só que foi um parto, trazer, fazer essa pesquisa, esse desenvolvimento, e aí fazer essa implantação metais dos meus cabelos brancos, porque eu tive muita participação com pesquisa e desenvolvimento na área de software, aplicada a problemas de distribuição. Então, equilíbrio de rede, alocação de banco de capacitor, otimização de manobra. E, ultimamente, eu me dediquei à aprendizagem organizacional onde, por exemplo, um processo de planejamento, a caracterização de problema, de solução, para gerar memória, e aí, então, aplicar inteligência artificial barra machine learning para gerar aprendizagem, sabe? Mas tudo isso eu tive o privilégio de participar e implantar, de fato. E eu sei bem o quanto é difícil isso. Meu Deus! Essa virada, né? É realmente é o grande desafio. E, por último, só o assunto perda técnica, né, Teinório? Como é, faz de conta, eu não vou aqui por uma questão de ética, mas nós temos muitos problemas de perda técnica, por problema de gestão, porque a baixa tensão, o modelo tarifário não aponta para essa otimização na baixa tensão. Então, quando tu coloca uma lupa no sobrecarregamento e subcarregamento de transformador, meu Deus, como a engenharia vem sendo um pouco utilizada no setor todo, sobretudo quando fala em baixa e média tensão. Mas, enfim, não vamos aqui aumentar muita polêmica e tal. Não, mas pode falar, porque aqui eu não estou representando a Light, que seria de empresa... Não, mas está tranquilo. Mas é um problema para mim. De fato, a manutenção, ela tinha que ser um pouquinho mais usuária dos programas de P&D. A gente percebe que as áreas de manutenção pouco se prevalecem nos programas. Elas continuam naquele regime de apagar incêndio, de apagar incêndio, de apagar incêndio. Exato. Elas não ficam nesse olhar. ficam sempre esperando que as áreas de engenharia façam isso e nem sempre fazem. Exatamente. Mas, Paula, contigo, Regiane, quer fechar aí? Vamos lá. Obrigado a todos. Obrigada a você, Ricardo. Assim, Tenório, acho que foi ótimo. Acho que é um tema, por exemplo, que suscita dúvidas, acho que é um tema bem técnico, mas essas colocações que você trouxe das etapas, o que é de fato, porque fica muito vago. inovação. Então, acho que você trouxe a gente para o chão sobre o que é, o que pode ser inovação. E, de novo, voltando para a SG, acho que a grande mensagem é que uma empresa que se demonstra comprometida, de fato, com as questões SG, com a sustentabilidade, em reduzir os seus impactos, melhorar produtos e processos, que necessariamente ela precisa inovar, ela precisa mudar, trazer novas formas. Acho que foi tudo que você bem colocou. De novo, produtos, processos, e eu vejo um caminho longo ainda. Você vê, acho que a gente ainda está longo, então, a gente ainda está caminhando. E para quem, por exemplo, quem faz essa análise ainda? Mas ela, essa cultura da SG nas empresas vai ajudar muito a inovação. Sim. A inovação alavancar também. Vai ficar todo mundo culturando agora, novos... Ela vai se utilizar da inovação como uma alavanca e, com isso, vai fortalecer o papel da inovação dentro das organizações. Exatamente. Então, uma vai ajudar a outra, certamente. Exatamente. Marcelo, obrigado aí pelo convite também, pela Regiane, mas eu sei que você é o mentor do grupo que a Regiane falou, não é? É. Ele que nos trouxe para essa... Mas ele, assim, porque o Tenório, sempre falava para ele, Marcelo, ah, eu gostaria tanto de dar aula, ele tinha sempre aquele receio, aquele... E aí, o Marcelo foi quem me convenceu de que era possível. Entendeu? Então, o doutor trouxe-se essa nova proposta. Entendeu? Ah, ele não está... Deixa eu falar aqui com ele, acho que ele não está escutando. Ele não está... Marcelo, você está escutando, não? Não. É, ele mandou aqui no... Escreveu para mim aqui. O que houve? Está ruim o áudio dele? Espera aí, deixa eu mandar aqui, só uma segunda, é... Espera aí. Espera aí. Está ruim. Está ruim o áudio dele, não é? Ah, falei aqui para ele, é. Eu acho que ele vai encerrar de lá, porque ele está gravando. Está bom. Está bom? Mas assim, Tenora, então eu te agradeço por ele, tá? Com certeza, tá? Foi um super prazer, então a aula vai ficar disponível, a gente vai gravar e aí eu compartilho e você também compartilha, porque é assim que a gente forma a nossa rede. Valeu, obrigado a todos. Já agradeço demais, tá? Tenora, o pessoal também, que acordou cedo, está aqui presente, agora não tão cedo, mais tarde. Está bom? Marcelo, está querendo falar? Não. Está sem som, está sem som. Está ruim, não? Está ruim, tá? Não. Obrigadão. Então, gente, obrigado. Bom dia, a gente vai começar. Vem, todos aí, presentes. Tenora, mais uma vez, super obrigada. Tenha valido a pena. Bom te ver, foi ótimo, maravilhoso. Obrigado, Tchau, tchau, um abraço. Tchau, gente, bom dia para vocês. Obrigado, gente, Tchau. Tchau, pessoal, bom dia. Tchau. Vou fechar aqui. Ah, é porque ele vai fechar. Tchau.